Luz Delgado, Paulo Baldeia, muito obrigado. Boa tarde. Estudantes do Ensino Superior manifestaram-se hoje em frente ao Ministério da Educação contra a fusão dos cursos de Radiologia, Radioterapia e Medicina Nuclear. Dizem que a junção num só curso das três áreas compromete a qualidade dos serviços aos utentes. A produção não está em promoção! Gritam alto mesmo, sabendo que hoje não está a ninguém que os ouça no Ministério da Educação. Protestam contra a fusão de três cursos distintos. A Radiologia normalmente atua no diagnóstico e depois, mais à frente, a intervenção, sobretudo vascular. Radioterapia é um dos tratamentos de eleição para os doentes com cancro. A Medicina Nuclear utiliza a radiação para fazer o diagnóstico de inúmeras doenças do nosso organismo, como o Parkinson e o Alzheimer. A manifestação foi convocada a nível nacional. No hospital, responderam os alunos de Radioterapia e de Medicina Nuclear. De Radiologia só veio uma, que já trabalha, no Hospital de Santa Maria. Tem dois cursos. A Radioterapia foi a minha primeira opção. A Radiologia foi a segunda opção para complementar. Mas não substitui toda a Radioterapia e a formação que nós temos na Radioterapia. O doente oncológico necessita de outros cuidados, de outra prestação de cuidados. No país, são as escolas superiores de tecnologia da saúde de Lisboa e do Porto, lecionam Radioterapia e Medicina Nuclear. De Radiologia há mais. Os alunos conheceram em fevereiro o relatório que dá conta da intenção de juntar os cursos, tal como acontece em alguns países europeus. Este relatório é um relatório altamente manipulador e que tenta vender a opinião de um grupo que está claramente relacionado com a Radiologia e que não tem em conta absolutamente nada da medicina nuclear nem da Radioterapia. Algo que é absolutamente assustador. Aquilo que nos distingue lá fora é a nossa especialização. Ou seja, uma pessoa sai daqui com 4 anos em medicina nuclear, ou em Radioterapia ou em Radiologia e por isso eles vêm aqui buscar, porque Portugal é conhecido pela boa formação e nós somos técnicos especializados. Nós tivemos algum conhecimento de outros países que estão a tentar fazer o contrário, ou seja, estão a tentar desfocar a própria aprendizagem para fazer como nós temos neste momento, porque acham que realmente para trabalharmos com doentes, que a vida deles pode estar nas nossas mãos, precisamos de mais desconhecimento, mais especificidade. Os alunos apelam a todos os que se queiram juntar à sua luta que dizem ser uma causa comum, a dos cuidados de saúde. Na internet está a decorrer uma petição pública para impedir a fusão dos cursos de diagnóstico e terapêutica. Em breve vão fazer mais protestos.